Nas roupas velhas do pai Queria que a mãe fizesse Uma mala de garupa Uma bomba sem medece Queria boina, alpargatas E um cachorro companheiro Pra me ajudar botar as vacas No meu petiço sogueiro Ei, de ter uma tabuada E o meu livro queres ler Vou aprender a fazer contas E algum bilhete escrever Pra que a filha do seu vento Saiba que ela é meu bem querer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer E se não for por escrito Eu não me animo a dizer Quero gaica De oito baixos Pra ver o fogo que sai Botas feitio do alegrete Esporas do Iberocai Lenço vermelho e guaiaca Compradas lá no Uruguai Pra que digam quando eu passe Saiu igual, se igual vai Pra que me digam quando eu passe Saiu igual, se igual vai Que maravilha Gaúcho Trinta anos de música e alegria Pra gente é um grande prazer Poder cantar com você Obrigado Chitãozinho e Chororó E que possamos continuar cantando O amor e a paz Pelo mundo afora E se Deus não achar muito Tanta coisa que eu perdi Não deixe que eu me separe Deste rancho onde eu nasci Nem me despede tão cedo Do meu sonho decuri E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui E de lambuja permita Que eu nunca saia daqui Daqui E de lambuja permita